Está chegando uma notícia para você e você já pode se alegrar, tá? Porque tem duas coisas que irão acontecer e será a partir desse dia 27 de agosto de 2023, domingo. A partir desse começo de semana, essas duas coisas irão acontecer e serão uma coisa ruim e outra boa. Eu digo ruim porque no primeiro momento você não vai gostar, mas depois, quando acontecer a notícia boa, aí você vai poder se alegrar e glorificar a Deus, porque Deus é Deus na sua vida. E antes de eu contar tudo, sabendo disso, coloque seu nome aqui, diga pastor Rodrigo, ore por mim porque sou necessitado das suas orações e aperte aqui em seguir, segurando no coração e dando um mimo para fortalecer o conteúdo do pastor Rodrigo Ferreira. A notícia ruim que irá acontecer é que vai perder-se algo na sua vida. Uma porta pode fechar a qualquer momento, uma pessoa pode sair da sua vida ou até mesmo algo deve ser tirado de você. Então essa é aparentemente uma notícia muito ruim na sua vida, porque nesse primeiro momento você não vai entender. Porém, depois que isso acontecer, vai vir agora uma notícia boa. Vai vir que vai chegar até você algo que você estava precisando e pedindo a Deus há muito tempo. Pode ser uma pessoa que estava longe que vai chegar, pode ser uma porta financeira que pode se abrir para você da parte de Deus ou até mesmo uma resposta de Deus que você está pedindo há muito tempo. E isso é a notícia boa que você vai entender que para acontecer teve que acontecer a primeira notícia ruim. Alguém teve que sair, uma porta teve que fechar para que alguém chegasse ou uma porta nova se abrisse. Esse é Deus na sua vida e Deus vai dizer mais assim, o que eu faço hoje tu não entende, só vai entender amanhã. Por isso se fortaleça no Senhor que eu quero orar por você para que essa palavra ela fique firme na sua vida. Eu aguardo o seu nome aqui para orar por você. e aí E aí E aí E aí